Ah, 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 ah Volto a calanto de Benjamin Que por enquanto é o caçula de mim É um deslumbramento Ele emula o canto de um querubim O que é mesmo que isso me ensina Um ser que a si mesmo se nina Um quase lamento já é nota de tom E tem cor de jasmin Eu nunca tinha visto nada O alto acalanto de Benjamim É um deslumbramento Ele emula o canto de um querubim Curumim O que é mesmo que isso me ensina Um ser que a si mesmo se nina Um quase lamento já é nota de tom E tem cor de jasmin Eu nunca tinha visto nada Ah, sim Eu nunca tinha visto nada